Olá, olá! E sou eu, vim chatear ao fim de semana, eu sei que não é comum, mas esta vez teve mesmo que ser. E é por uma boa causa. Vamos ter a partir deste momento uma parceria, e vai ser essa parceria que vai hoje aparecer. É com o Fábio Varanda, do Criptoativo. Ele é alguém que, através do seu site, faz pesquisa de projetos e faz também umas análises muito boas, na minha opinião. E acho que é algo que me faltava, porque eu de facto não costumo pesquisar projetos, avaliar os projetos, analisar os projetos. E nada melhor do que ter uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu acho credível, para fazer essa avaliação de uma forma transparente, de uma forma sincera, sem ser pago, ok? Portanto, tudo o que vocês vão ver aqui não é pago. Portanto, acho que é uma mais-valia aqui para o canal. Porque a minha ideia é tornar o Alex Cripto não apenas o espaço restrito à minha pessoa. Eu gostava muito de ver o Alex Cripto como um embaixador do espaço do mundo cripto. Mas para isso, obviamente, tem que haver outras pessoas que querem participar nesta forma de trabalhar, e nesta forma de divulgar o seu conhecimento, as suas opiniões, as suas ideias. Portanto, se és uma dessas pessoas, é por favor entre em contato também comigo. Quem sabe também não poderás ter aqui o teu tempo de antena. E vai ser uma coisa engraçada, na minha opinião. Antes de avançarmos para o Fábio, eu tenho que vos deixar um teaser muito bom. Muito bom. Eu sou um apologista de ganhar dinheiro sem fazer nada, ou fazendo muito pouco. Acho que toda a gente é assim. E a Stepn, de facto, é uma app que tem funcionado, não vou dizer 100% a 100%, porque tem alguns problemas de constantemente da rede, às vezes. Mas funciona bem. E funciona bem, principalmente, pelo retorno financeiro que está a dar. Portanto, e aquilo que vocês vão ver neste momento é algo que é real. Isto é muito semelhante à sapatilha que eu neste momento tenho. A minha sapatilha principal, que eu tenho 3. E depois o Fábio vai explicar melhor o conceito. Mas só para tu perceberes o retorno financeiro que podes ter com a Stepn, é este. E neste momento, isto é o retorno financeiro que eu estou a ter. Ou seja, quando o valor de GST, que é a moeda de recompensa da Stepn, estiver a 1 dólar, eu ganharei 26.79 dólares, que dá mais ou menos 814 dólares mensais, que dá 772 euros mensais. Se estiver a 2, 1540, a 3, 2300, a 4, 3000, lá 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 lá, até aos 10, que é 7.521 dólares. Neste momento, eu julgo que está por volta dos 3, já teve nos 9,5, mas para quem é professor como eu e ganha cerca de 1.300 euros por mês, ou seja, basta o SD estar a 2 dólares, que sinceramente vale mais do que o meu trabalho que faço diariamente na escola e apenas com uma caminhada de 20 minutos diária. Portanto, julgo que é algo que deves ter aberto os olhos, deves ter ficado curioso, e acho que vale a pena de facto ouvir a explicação do Fábio Varanda, do Criptoativo, para perceberes como é que funciona, como raio é que vocês ganham dinheiro, às vezes vão dizer, mas como é que tu ganhas dinheiro a andar? Aqui ele vai explicar isso tudo direitinho. Beijinhos e abraços, bom fim de semana. Olá, o meu nome é Fábio Varanda e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da parceria entre o Criptoativo e o Alex Cripto. A ideia será partilhar de forma regular uns vídeos a abordar os fundamentos de projetos. E para vocês que são assíduos no canal do Alex Cripto, mas que ainda não seguem o Criptoativo, dê uma vista de olhos no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram, e se vos interessar, comecem a seguir o nosso trabalho. Antes de continuar, quero pedir-vos desde já desculpa por não estarem a ouvir a voz sexy do Alex, mas por agora é o que está grande. Para este vídeo, o tema é a Stepney. Este é um projeto que tem vindo a chamar muito a atenção e que tem uma comunidade que está a crescer imenso em Portugal e no mundo. Antes de avançar para os detalhes do projeto, temos de conhecer o conceito de NFT e de Move to Earn. O Move to Earn é um modelo de negócio que funciona sobre blockchain e permite aos utilizadores ganhar criptomoedas enquanto praticam uma atividade física. Já, um NFT, ou token não fungível, é um ativo digital cuja verificação e validação é efetuada utilizando a blockchain e que pode ser único ou ter um número limitado de adições. No caso da Stepney, os NFTs que devemos falar já em seguida são únicos, ou seja, não há dois iguais. Vamos então avançar para os fundamentos deste projeto. No dia 3 de maio, publiquei no CriptoActive um artigo escrito em parceria com o Fernando Santos, a quem muito agradeço. Não, o Fernando não é o nosso selecionador nacional. O Fernando é muito ativo na comunidade do AlexCripto e da Stepney e tem sido uma ajuda essencial para todos os que pretendem aderir a este projeto e que tenham dúvidas. E por existirem tantas perguntas parecidas, surgiu a ideia de escrevermos este artigo em formato de FAQ, ou seja, de perguntas frequentes, e que esperamos que esteja a ser útil. Verdade seja dita, em poucos dias, este já é o artigo com mais visualizações de sempre no nosso bloco. A Stepney é um jogo no qual, para começares a jogar, tens de comprar um NFT, um sneaker, e a partir daí, através do conceito de Move to Earn que já vimos anteriormente, podes começar a correr ou a caminhar consoante o tipo de sneaker que compraste. E, dessa forma, vais ganhar criptomoedas. Inicialmente, a Stepney funcionava apenas sobre Solana, mas agora também já funciona na rede Binance Smart Chain. É importante chamar a atenção que não existe qualquer forma de transferir ativos entre redes, ou seja, se um sneaker ou uma criptomoeda estiver na wallet de Solana, eu não consigo transferir esse ativo para a wallet de Binance Smart Chain. O objetivo da Stepney é muito simples, ou seja, tornar-se numa referência no Move to Earn, incentivando aquelas pessoas, deixem de ser tão sedentárias. Na plataforma, existem dois tokens. O token GST e o token GMT. GST é o token de Utility, ou seja, é o token que recebes quando terminas uma caminhada ou uma corrida, e que é usado também para Level Up, ou seja, para o aumento de nível de um sneaker, para reparar esse sneaker, para o desbloqueio de Jam Slots, ou para Minting. Já vamos ver o que é isto mais à frente. O token de GMT é o token de Governança, que para já ainda tem pouca utilidade no jogo, e que ainda só é utilizado para Minting nestes últimos updates, e também para alguns níveis específicos de aumento de nível do sneaker. GST tem a noímpia de supply, ou seja, não existe limite máximo de tokens GST que podem ser criados, enquanto o token GMT tem um supply máximo de 6 mil milhões. Um sneaker é um NFT. O sneaker é também aquilo que nos permite ganhar GST, e no futuro GMT, enquanto caminhamos ou corremos. Temos de ter pelo menos um sneaker na nossa wallet, um NFT na nossa wallet, para podermos caminhar e ganhar esse token. Os sneakers são diferenciados pelo seu tipo, walker, jogger, runner ou trainer, pelas suas características, eficiência, sorte, conforto, ou resiliência ou resistência, e também pelas suas Jam Slots. Já vamos ver o que é isto mais à frente. Os sneakers, o tipo de sneakers, é algo que temos que decidir logo à partida. Caso queiramos comprar um NFT que nos permita andar a uma velocidade muito baixa, que nos permita andar ou correr a uma velocidade, andar mais rápido, ou então correr a uma velocidade mais baixa, que nos permita apenas correr, que são estes de runner, ou então que nos permitam fazer qualquer coisa, desde o andar a uma velocidade muito baixa, a correr a uma velocidade muito alta. Atenção, 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 que nós temos de correr. Não nos podemos colocar em cima de uma bicicleta, ou colocar em cima de uma trottinete, ou então mesmo meter o telemóvel no cão. Isto, a aplicação tem forma de saber que nós não estamos a andar ou a correr, e se tentarmos enganar a aplicação, simplesmente não recebemos rewards. Cada sneaker tem quatro atributos, já falámos em cima, que é a eficiência, a sorte, o conforto ou a resiliência, sendo que a eficiência é aquilo que aconselha que se foquem mais no início. Ou seja, cada vez que fazemos o level up de um sneaker, devemos ter mais atenção aqui à eficiência, porque é isso que vai determinar o número de moedas GST por minuto que vamos ganhar. Ou seja, quanto mais eficiência, mais GSTs vamos ganhar. A sorte vai permitir que recebas uma mystery box que vai conter jams, e as jams serão colocadas nas jams slots. O conforto ainda não foi implementado, mas vai determinar o número de GMT por minuto que é ganho quando a velocidade do sneaker está a ser cumprida. A resiliência é aquilo que, quanto mais alto for, menos GST teremos de ganhar, teremos de gastar, para poder reparar o sneaker no final. Ou seja, sempre que nós terminamos uma corrida, o nosso sneaker tem um dano. E esse dano deve ser reparado imediatamente após o fim da corrida. Quanto mais alto for aqui o valor da resiliência, menos dano irá existir, ou seja, menos GST vamos gastar. Um gem slot. Aliás, cada NFT tem 4 slots onde podemos colocar 4 gems. As slots inicialmente estão bloqueadas e é possível desbloquear cada um desses slots pagando com GST. Cada slot tem um atributo associado, ou seja, se tivermos uma efficiency slot disponível, apenas é possível colocar uma gem que permita melhorar a efficiency. Pela minha experiência, é preferível investir no aumento de nível de um sneaker do que na compra de gems. O floor é o valor mais baixo que está a ser pago atualmente por um sneaker e este valor costuma rondar entre as 10 e as 12 solanas. Pela minha experiência, o valor médio em dólares de um sneaker ronda os 1000 dólares. Mas isto não é sempre assim, até porque há uns dias com uma queda forte no preço das criptomoedas, os sneakers mais baratos chegaram a custar cerca de 700 dólares. Por isso, se tiveres interesse, nada como instalar a app, verificar no marketplace os preços dos sneakers no dia em que pretendes comprar. Cada sneaker começa com level ou nível 0 e cada sneaker ganha 4 pontos sempre que existe um level up, ou seja, sempre que existe um aumento de nível do sneaker. Se for um sneaker em comum, então ganha os tais 6 pontos. Para que possas maximizar os atributos do teu sneaker, aconselho a que vejas este site aqui, step-in.guide, que te permite fazer simulações ou mesmo carregar aqui em Optimize e ver quais são os melhores valores de Efficiency, Lug, Comfort e Resilience por forma a teres aqui um maior daily income, ou seja, para teres melhores recompensas diárias. Show Mint. Mint é quando nós geramos um novo NFT. e para fazer isso nós já temos que ter dois sneakers, pelo menos dois sneakers de nível 5 na nossa wallet. Para além disso, temos também que ter GST e GMT. E depois, temos que pagar os tais GST e GMT e podemos fazer Mint, ou seja, podemos gerar um novo sneaker. Esse sneaker virá sempre com nível 0 e vem com valores aleatórios para os quatro atributos. Para poder começar a utilizar a aplicação, basta-te comprar um sneaker, o que te permitirá 10 minutos de caminhada por dia. Esses 10 minutos estão relacionados com a energia. Ou seja, a energia é aqui um ponto essencial. E esta é obtida de acordo com o número de sneakers que tiveres na tua wallet. Quanto mais sneakers tiveres, mais energia terás. Logo, poderás caminhar mais minutos por dia. Ou seja, um sneaker dá-te duas energias, isto dá 10 minutos. Três sneakers, quatro energias, 20 minutos. Quinze sneakers, doze energias, 60 minutos. E por aí adiante. Ou seja, quanto mais sneakers tiver na minha wallet, mais minutos eu posso caminhar ou correr e mais recompensas irei ganhar. O carregamento da energia é efetuado quatro horas do dia. Ou seja, às duas da manhã, às oito da manhã, às duas da tarde e às oito da noite. E a cada hora dessas é a energia carregada em um quarto do total de energia que tiveres. Por exemplo, se tivermos três sneakers, o total de energia é quatro. Logo, vamos poder correr ou caminhar 20 minutos. O carregamento da energia será feito adicionando uma energia de acordo com o horário acima. Ou seja, se nós temos quatro energias, um quarto de quatro é uma. Ou seja, vamos ter o carregamento de uma energia às duas, uma energia às oito, uma energia às quatorze e uma energia às vinte. Se a meio de uma caminhada e nesse horário estiver previsto um carregamento de energia, a energia será carregada na devida proporção e poderás caminhar mais minutos recebendo as respectivas recompensas. Quando se caminha, escolhemos sempre o sneaker a usar em cada momento. Ou seja, vamos poder utilizar um determinado sneaker, parar e depois arrancar com outro. No entanto, para otimizar os ganhos, a maioria dos jogadores foca-se em usar um ou dois sneakers mais evoluídos ao invés de evoluir todos os seus sneakers. Assim que termina uma caminhada ou uma corrida, as recompensas são imediatamente acreditadas na nossa wallet e também é imediatamente acreditado, entre aspas, o dano. Ou seja, os sneakers sofrem um determinado dano que deve ser reparado imediatamente após uma caminhada. Porque se não for reparado e se o sneaker chegar a 50% da sua durabilidade a eficiência baixa para 90% e se baixar dos 20% da sua durabilidade a eficiência baixa para 10%. Por isso, reparem, gastem GST para reparar os vossos sneakers e dessa forma o valor líquido de GST é sempre aquele que estará na vossa wallet. As recompensas estão diretamente relacionadas com os atributos de cada sneaker. Não interessa o nível, está bem? Até porque o nível, a única coisa que interessa é para subir os atributos. As recompensas estão diretamente relacionadas com os atributos. Mais uma vez, utilizem este site para ver de que forma é que vocês podem colocar os vossos atributos para otimizar as recompensas diárias. Sabendo que, no estado atual, aquilo devemos apostar em efficiency e resiliência. O Marketplace é o local onde tu podes comprar e vender os sneakers. A empresa Stepney apenas faz dinheiro a partir das taxas que são cobradas. E essas taxas são de um valor de 6%. É possível emprestar sneakers a outros utilizadores. Aliás, a própria empresa incentiva a que isso seja feito. E a única coisa que devemos fazer é colocar o NFT, o nosso sneaker, na wallet e a partir daí enviar para o endereço da wallet do nosso amigo, que deve importá-lo para o inventário e a partir daí pode começar a utilizá-lo diariamente e a receber recompensas. A Stepney é uma aplicação muito recente e, nesta forma, o número de utilizadores continua a crescer de uma forma absurda e, de acordo com o Fernando, é muito difícil arriscar-nos a perder dinheiro. A não ser que, ou não compremos os NFTs e não os utilizemos, ou então que nos arrisquemos a fazer mint de dois sneakers incomuns, ou seja, pagamos para fazer mint de dois sneakers incomuns e depois sai um sneaker comum, ou seja, acabamos por perder dinheiro dessa forma. A app consome GPS e dados móveis e, em relação a dados pessoais, apenas nos pedem o e-mail na altura do registro. O código de ativação, ou Activation Code, é algo que todos os utilizadores precisam ter no momento do registro na aplicação e este código foi criado pela Stepney para limitar o número de utilizadores que se registam por dia na app. Ou seja, neste momento, existem cerca de mil códigos diários a ser gerados, ou seja, o que limita o número de utilizadores a cerca de mil podem entrar por dia. Isto foi uma forma de abrandar a entrada dos jogadores, porque senão os sneakers mais baratos no Marketplace eram comprados de imediato e o preço mais baixo, ou seja, o floor, iria subir de forma abrupta. Estes códigos de ativação são gratuitos, também não vais atrás dos OLX da vida onde há pessoas a vender códigos destes. Podes sempre entrar no Discord da Stepney ou no Telegram do CriptoActive ou da Stepney Portugal e, dessa forma, pedir a alguém um código que em pouco tempo, acho que conseguir, está na posse de um código destes. A Stepney, neste momento, já tem parceria com a ASICS e sabe-se que vêm em mais parcerias, até porque, curiosamente, um dos conselheiros da Stepney é o vice-presidente da Adidas. Isto pode não querer dizer nada ou então pode querer dizer muito. Numa vertente mais pessoal, tanto para mim como para o Fernando, a Stepney tem sido cinco estrelas, tanto pelos retornos que nos têm dado como pelo facto de nos obrigar a mexer mais. Os problemas da aplicação têm sido muito limitados. De vez em quando pode haver ali transações que podem levar algumas horas, mas nada que seja de muito relevante. Espero que com este vídeo a Stepney tenha deixado de ser um bicho de sete cabeças. Se pretenderes mais informações, acede aos nossos canais de Telegram e vemos-nos num próximo vídeo. Muito obrigado. Até à próxima.